DROPS DE LEITURA Um oferecimento, editora da Unicamp O livro Poder Político e Classes Sociais é uma tradução feita pela editora da Unicamp de uma obra clássica para a ciência política, escrita por Nix Polantzas. Essa edição traz para o Brasil, pela primeira vez, o texto integral da obra publicada em 1968 e soma-se às outras sete obras que compõem a coleção Marx XXI, que promove há uma década a divulgação do pensamento marxista no país. Poder Político e Classes Sociais faz uma análise sistemática da estrutura jurídico-política típica das modernas sociedades capitalistas. Trata-se de uma complexa análise das estruturas do modo de produção capitalista, que apresenta uma saída para o mecanicismo presente nas teorias que fazem uso de alguns dos principais conceitos criados por Marx. Para Polantzas, a formação das classes sociais não se faz pelo papel que um grupo desempenha na cadeia produtiva, mas pela posição política que assume diante do contexto econômico que vivencia. Uma obra que mostra que o marxismo ainda é uma teoria viva, sempre revigorada e ativa nos espaços de produção de conhecimento. Para saber mais sobre o livro, acesse o site da Editora da Unicamp. Drops de leitura Um oferecimento, editora da Unicamp.